Fitness A gente junta é mó parada A gente não presta Quero compromisso Se for sempre assim nos fecha Entra nesse quarto Sem a intenção de ficar Não vejo problema E não querer se apaixonar É que hoje eu tô sem filtro Celular, sem hora Pra amor Sem filtro, celular Sem hora, pra amor Sem filtro, celular Sem hora, pra amor Sem filtro, celular Sem hora, pra amor Meu coração Tá no sinal vermelho Parado, sem medo Sem muita pretensão Até pensei em te ligar mais cedo Mas eu pisei no freio Saí na contramão Hoje eu tô pensando em você Em tudo que cê sabe fazer Depois eu já não sei te dizer Mas eu te quero sem maldade, babe Hoje eu quero boca a boca R&B com pouca roupa Fica louco, eu fico louca Fica louco, eu fico A gente junta é mó parada A gente não presta Quero compromisso Promete se for sempre assim Assim nós fecha Entra nesse quarto Sem a intenção de ficar Não vejo problema Não vejo problema em não querer se apaixonar É que hoje eu tô sem filtro Celula, senhora, pra amor Sem filtro Celula, senhora É pra amor Sem filtro Celula, senhora É pra amor Sem filtro Celula, senhora Pra mim Eu tô pensando em você Em tudo que cê sabe fazer Depois eu já não sei te dizer Mas eu te quero sem maldade, babe Hoje eu quero boca a boca R&B com pouca roupa Fica louco, eu fico louca Fica louco, eu fico A gente junta é mó parada A gente não presta Zero compromisso Se for sempre assim nós fecha Entra nesse quarto Sem a intenção de ficar Não vejo problema em não querer se apaixonar É que hoje eu tô sem filtro Celula, senhora Pra amor Sem filtro Celula, senhora Pra amor Sem filtro Celula, senhora Pra amor Sem filtro Celula, senhora É que hoje eu tô sem filtro Celula, senhora Pra amor Sem filtro Celula, senhora Pra amor Sem filtro Celular, sem hora, pra amor Sem filtro, celular, sem hora, pra amor Sou muito apaixonada por você Amor, tô louca pra cheirar Você fica sentada Não vejo problema em não querer se apaixonar É que hoje eu tô sem filtro Celular, sem hora, pra amor Sem filtro, celular, sem hora, pra amor Sem filtro, celular, sem hora, pra amor